Olá, para você que não me conhece, meu nome é Alcimar Ribeiro e eu estou aqui para te convidar a participar do primeiro seminário online sobre projeto de vida. E o meu objetivo com esse seminário é, primeiro, inquietar os participantes, incentivando-os a sair da sua zona de conforto. Segundo, levar a cada um a questionar a trajetória de vida adotada até aqui. E, por último e terceiro, apresentar ferramentas baseadas em valores e princípios que podem ajudar cada um a elaborar um novo caminho. Então, clique na descrição e você encontrará o número do WhatsApp e mande uma mensagem com os seguintes dizeres. Estou interessado em participar do primeiro seminário sobre projeto de vida. Nós enviaremos para você todas as informações acerca do valor e também da data do seminário. Um forte abraço e eu aguardo você.